e eu quero você gostou vó você já foi nesse beleza então cantina do beleza eu engasguei, bom, docinho hein, experimenta Bial tem uma carta aí ó mas isso aqui, por que que é? isso aqui, é um cooler é um cooler que delícia é pra pôr pra gelar as latinhas ah, entendi ó, e tem mais aqui, hein, ó você foi buscar isso aí, aonde? eles mandaram, vô lá aonde? lá na casa deles lá em casa olha aí uma caixinha boa essa latinha aí tá?